Opa, eu vou pegar a arma, mano. Vamos dar uma olhada nessa máquina que o O'Neal falou. Acho que fica do outro lado da sala onde nos encontrou. Vamos. Somebody. Aí sim, agora gostei. Lança chamas. Posso usar isso, mas tá quebrado. Se achar as partes certas. Pra variar, né? Tá quebrada a desgraça, mano. Você acha mesmo que o jogo ia me dar de graça alguma coisa? Jamais. Deixa eu puxar esse computador pro lado aqui, mano. Aqui, ó. Ei, irmão. Vamos lá. Onde nós vamos agora? Onde nós vamos, filha? Hein, brira. Hein, briosca. Tem mais de uma bala pra pegar aqui e tal. Não, né? Seja aéreo, fio, fio, fio Ai, 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 ai Tá louco? Ok, mas ela é ofensiva Ela não, não Que isso, barul Deixa eu aumentar tudo aqui Alcance, extenso, estreito Extenso Extenso Extenso, ai Eu nunca desobedeceria Claro que vou O que eu vou agradar E o Kiko Consegue me ouvir? Estão na sala de construção Permissões não significam muito quando todos estão mortos Só Por favor, venha me encontrar aqui Eu tenho uma coisa pra te mostrar É importante É importante E o Kiko Mas ele exige isso Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom, muito bom Vamos lá Marca de influência Marca de influência Vamos lá Sebastião Sebastião Tô ligado Tô ligado No Stem Eu não sabia que tava nele Mesmo quando saí Não tinha certeza absoluta De que tinha saído de fato E quando tentei explicar o que aconteceu Te falaram que você era louco Claro Se alguém chegasse pra mim com essa história Eu mandaria internar pro próprio bem da pessoa Eu sei Eu tô com a Mobius e ainda assim levei um tempo pra me adaptar depois de Pika Foi como viver num estado perpétuo de déjà vu As vezes ainda fico um pouco confuso E é por isso que você ficou de Eu nunca mais quero voltar Se considero Union Espero que eu Eu só espero que você saia Eu não O Stem Te marca Você não me engana a sua fedida Valeu gatinho Você não me engana a sua fedida Não me engana a sua fedida Garrador Agora ficou bom pra caraca Agora ficou lindo e mais ainda né Muito bonito Boa, vai, beleza Melhoria Vamos melhorar mais Isso aqui Escopetes Nossa, 480, mano Deixa eu ver capacidade de munição Vai, beleza Tempo de recarga Aqui, beleza Não dá mais Aí, beleza Bem-vindo de volta, detetive Obrigado Obrigado Ô, louco, que susto, vagabundo Que isso, mano Tá louco? Quero me achar maluco, velho Tá concentrado aí, cara? Eu sou concentrado, eu sou um... Eu sou um cara concentrado Ah, tá um cara concentrado aí Tô cu-centrado, né? Boa, foi boa É um cu-cu-centrado, mano Espaço, cobertura, eh? Matar furtivo hoje, isso é bom Matar furtivamente, isso é bom Isso é bom Isso é muito bom Isso é muito bom Sempre é muito bom matar furtivo Ah, uau, 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 meu Mas o que está fazendo no Stam? E por que está fazendo isso? Tem muita coisa acontecendo Que você não sabe O Theodore Que era Lily pra ele Você viu o que ele fez com o Neil Vai fazer isso com todos aqui dentro Se precisar Ele vai destruir esse lugar Pra pôr as mãos dela Não posso deixar isso acontecer Não pode Bora, 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 bora Que porra é essa, mano? Que porra é essa? O que é isso? Destrua Eu sei como fazer isso Sou eu Sebastian Estava começando a achar Que tinha esquecido de mim Já terminou de armar Aquela sua massinha? Sim Estou procurando uma desculpa Pra usá-la Ótimo Vou te mandar minhas coordenadas Pra gasar umas pesadas Nós vamos caçar Entendido Já estou indo Vai sim, mano Estou a fim de cair fora, meu irmão Estourar tudo essa bagaça Vou falar com a japa aqui Que é, mano? Com a chine? Que é isso, mano? Ah, sim Com certeza Minha mulher parece um demônio Eu vou resolver Estive na realidade Se é um reflexo Da psique dele Brincadeira Isso explicaria Por que ele é tão Mas está se escondendo Talvez seja mais fácil Manipular na som Bom, eu estou prestes a rar Se o que o Lin disse for verdade Só tem um jeito Eu não sei Acho que eu não quero Tinha uns itens Eu quero conferir e ver se tem Ok Mas então é melhor você Não tem como Certo Tá bom, valeu, irmã Falou demais já Pro teu tamanho já Vai E diz uma coisa, Torres Gostei dessa Torres, viu Você conhecia Hoffman antes disso? Todo mundo a conhece Não se entra na Móbil sem passar pelo... Ela é confiável? Ela está presa aqui como a... Então... Ela não é ruim Tenho dificuldade em confiar em pessoas que olham pra mim Eu não sei o que vai acontecer com o... Nem eu, mas... Não acho que vamos convencer Theodore a deixar... Ele não parece ser o tipo de pessoa... Então está me dando ordem Só estou dizendo pra se preparar... Sem ofensas, mas como alguém tão inteligente e teimosa... Eu era especialista em... Quando o meu serviço... E você sim? Eles foram... Eles me... Eles esperam que você obedeça Quando a Myra me ofereceu a oportunidade de sair Ainda me resta... Então vai, vamos estourar tudo isso aqui É o suficiente pra dar conta disso? Tipo, dez vezes mais E está pronto quando você estiver Bora Bora não, bora Eu estou pronto Eu vou verificar o equipamento na outra sala Boa sorte pra vocês Ok, lá vamos nós Operação Detonar Acontecendo em... Três Dois Um Caralha Salve Matheus Quanto tempo, querido Torres Onde você Ai Jesus amado Sebastián Castellanos Oh Você se recusa a pisar na escuridão Então tenta me levar para a luz Suas decisões de proteger sempre foram sua ruína Então venha Eu abordo Você quer encontrar sua amada filha Então vai Veja se é tudo o bom que sonhou Ah, jogando de vez em quando Matheus Meu Deus Lelê Você está aqui? Capítulo 12 Quase Só mais dois Dois Quatro É, agora está no final já Nossa, mano Olha esse lugar que eu estou aqui Meu Deus Parece um rio de sangue Ah não, pera Eu estou no final do planeta Tá ligado Mano Pariu Pega minha pistolinha Pega minha pistolinha Pega na minha pistola Pega aqui na minha pistola Ah, tá bom Pega aqui Ah, tá bom Pega aqui Tá bom Vou pegar minha pistola Minha pistola secreta Ah, silenciada É Só vem Vai, mata, mata, mata Boa, boa, boa Devagarinho a gente chega lá Vai dar merda Vai dar merda Nunca isso aqui vai abrir Vou ter que abrir de outro Ai, é o tamanho do bicho Que está vindo lá Salve total Tamanho do gordo Não fala assim do Severino Severino te ama Mata, 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 mata Ai, vaza, vaza Oi, guardão Ai! Ai! Ah, mano, não! Jogo mardito! Eu acho da hora aí. E aí, esse macarrão saindo na cabeça do bicho, de repente? Dá, ó. Esse miojo, né? Tá ligado? Não. Por que fica mudando a minha arma? Biscate, viu? Ah, o bicho gordo explode, mano. Filha da mãe, velho. Vai, vai, mata logo, velho. Mata logo. Que desespero, mano. Esse jogo é desesperador, tem hora. Aqui vem, vai levantar, ó. Vai levantar um vagabundo aqui. É certeza, mano. É, Castelhanos. Puta merda. Ele já vai e mudou de novo. É um vagabundo, viu? Velho mardito. Aconteceu, eu matei aquele chefe lá. Porra, que bicho é esse aqui, meu? trem morto aqui. Que nojo. Matei aquele mardito lá. Vai, meu filho, vai. Vai que vai dar merda. Nem, nem uma. Matei na primeira. Puta merda, mano. Puta merda. De primeira total, ué. Não tá confiando? É, o cara não confia na Cal, tá ligado? Nossa, tá lotado deles aqui, velho. Morri aquela vez lá, porque eu tava no final da live. Fui pra cima dele com tudo. Agora eu joguei certinho e matei. De boa, mano. Nossa, tá lotado, hein? Nossa senhora. Vai, levanta logo. Eu sei que vocês vão levantar, vai. Obrigado pelo loot. Valeu, total. O segredo desse jogo é não é desesperar, tá ligado? É jogar de boa. Ele lembra The Last of Us tem hora, cara. Ai, Jesus. Eu vi Annabelle 2. Gostei, gostei do filme. É bom, é bom. Não é ruim, não. Quero ver o It. Eu não vi o It. Ai, cacilda. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Eu não tentou te dizer, mas você foi idiota de mais pra ouvir. Ô, louco, mano. Não. Não. Não, isso não tá certo. Marlon teve sucesso em que você cacassou. Você se recusou a ouvir. Perdeu as suas. E então você mesmo se perdeu. Você não sabe nada sobre mim. Marlon entendeu que objetivos podem ser alcançados. Por que não tava lá quando eu me criei entre você e seu amigo? Caraca, mano. O Hulk, Ragnarok? Thor, Ragnarok. Thor. É, tem o Hulk lá, né? É verdade. Eu vou... Pô, essa semana tem jogo novo, hein? Assassin's Creed, Destiny amanhã. Puta merda. O que será isso aqui? Tem Shadow of War. Meu Jesus. Que isso, mano. Eu gravo aqui e... Tem que testar as gameplay. Capa. Eu vou jogar Assassin's Creed no sábado. Você acha que não, mano? Por vida, vai ter dash, mano. É, vai ser foda. Eu tô fazendo Osiris ainda. Olha, galera. Minha intenção é zerar hoje, mas acho que não vai dar tempo ainda não. O jogo é cumprido, né, mano? Mas é bom. O Hulk curte o jogo também. Sem pressa, sem pressa. Destiny 2. Destiny 2. Destiny 2. Tô gostando bastante desse game aqui, mano. Tô achando ele foda pra caralho, pra falar a verdade. Ah, não! Não, 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 não! Não! Não, cara engraçado. Tá, merda. Fudeu. Então, vem. Ah, mano. Não era pra ter gasto essas balas, hein? Bosta. 3, 2, 3, 1. Vamos nas flechas. Total, total. Essa é a figura, total. Caralho. 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 Foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. Ai, caralho! Ai, caralho! Ah, não sei. Umas oito e meia. Mais ou menos. Vamos pra lá que eu tenho que ir. É lá que eu tenho que ir. É, mas é bem isso, total. Acertou em cheio. Caralho, mano. Sai daqui, bicho escroto. Uuuuuh. 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 Agora vamos ver. Quando é tá de cima, pode sempre chegar tá de cima. Depois disso tudo, ainda quer voltar a ver-lhe? Sim, senhor. Eu tenho. Eu tenho que encontrá-la. Certo. Então venha até mim. É nóis. Ih, meu Deus. Ai, caraca, mano. É mesmo você? Caramba, mano. Lily? Não é a Lily, velho. Não. Lily? Ali está ela, sua preciosa filha. My precious. Não é isso que você queria. Oh! Ai. Ai, você deixou isso acontecer comigo. Por que você não me salvou? Não. Por favor. Eu não podia. Eu queria... Eita, nóis. Eita, nóis. Ah, mano. Não. Caraca, meu. Você está condenado a cometer os erros do passado. A menos que se junte a mim. Faça isso, que eu posso realizar seus sonhos. Juntos podemos tirar Lily de Myra. Quando eu tiver o poder do núcleo, você estará livre de verdade. Vai precisar de mais do que balas para me deter. Quando vai aprender? Ah! Você... Atirou... Sebastião. Por quê? Não. Não. Puta, que pariuba, mano. Vamos, cara. Vamos tirar você daqui. Só faz cagado, hein, mano. Só também, viu. Olha, a mulher é baixa pra caralho, mano. Vai, vai, vai. Ai, fodeu. Já era, mano. Já era. Que dó, mano. Que dó, mano. Puta, que pariu. Puta merda. Olha, tudo lascada, mano. Você tem... Você tem que se vingar desse filho da puta. Boa, boa. Gostei dessa. Sebastião. O que foi? Você está bem? Você anda trabalhando demais. Está começando a delirar. Myra? Ô, Total, desculpa, querido. Eu não falei, cara. Não falei. Tô com uma loucura. Eu até esqueci de falar com ele, cara. Preciso falar com ele urgente isso aí. Tô com uma loucura, né? Dois. Onde? Eu tô em casa. Mas como eu... Mas como assim, velho? Eu voltei pra casa, velho. O quarto da Lily. Exatamente como era. Como eu queria que tivesse ficado. Somebody. É, mas já era, irmão. Eu passaria com elas. Já era, irmão. Trabalhou demais. Deixou a família de lado. Não pode, velho. Aí ferra tudo. Depois o tempo passa e nunca mais volta. Por isso que eu tô abrindo mão em umas coisas pra ficar com a minha filhota, mano. Filhota, minha mulher. Fazer minhas livesinhas. Tá precisando da Belly mesmo. Tá precisando da Belly mesmo. O que eu tenho que fazer? Devia mesmo. Fazer o quê? Caralho, mano. Isso é foda, total. Obrigado, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, é a Mayra, mano. Fala, Iago. Mudei, cara. Tô com estrips. 7.1, ó. Mas eu não acreditei. E agora tô aqui, perturbado. Falando com uma alucinação. Falhei com você. Monstro. Não consegui salvar a Lili do incêndio. Eu falhei com todos. Puta, que foda, mano. Não é verdade, Sebastian. Não tinha incêndio pra salvá-la. Agora você sabe disso. Mas não consegui protegê-la. Como poderia? A Móbilz é uma força da natureza. O que está fazendo? É como se culpar por um terremoto. Não foi culpa sua. Cara, que louco, mano. Você precisa parar de se torturar. Você é um homem bom, Sebastian. Por isso me casei com você. E dessa vez, você pode salvá-la. Da hora, mano. Da hora. Olha, tô arrepiado, velho. Tô arrepiado com esse game, mano. Não vai. Vai, Sebastian. Vamos ralar, moleque. Vamos pegar de volta essa menina. Tem forças demais contra você. Precisa se manter forte. Não deixe o passado derrotar você. Vamos lá, mano. Eu te perdoo. E a Lily também. É nóis. Obrigado. Mas o mais importante é que você se perdoe. Perdoe a si mesmo. Sensacional. Ela tem razão. Ela sempre teve razão. Teodoro usa minha própria culpa contra mim. Ah, que da hora, velho. Mas culpa pelo quê? A culpa é deles, não minha. Tiraram tudo de mim. Eu não comecei nada disso. Mas eu vou terminar. Que louco. E que Deus ajude quem ficar no meu caminho. Atrai. Aprendeu hoje, Iagão. Acorde, Sebastian. Vai, mano. Vamos lá. Puta merda, mano. Ai, mano. Ela te trouxe aqui. Tá. Já era. Caraca. Atirei nela. O ferimento foi superficial. Fala aí, meu. Tom. Ela morreu de ferimentos sofridos num confronto com aquelas coisas. Fica aí, fica aí. Droga. Ela não tinha que ter morrido assim. Pois é, eu matei a Minnie. A mãe morreu. Puta merda. Que jogo louco, cara. Puta que pariu. Ela só queria salvar a Lily. Jogo da hora, velho. E agora morreu. É tudo minha culpa. De novo. Não. Não, Sebastian. Não é culpa sua. Não deixa ele fazer isso com você. Que louco, velho. Tem razão. Aquele maldito filho da puta. É isso que ele quer. Tentando fazer eu me sentir culpado. Mas é ele que fez isso. Não eu. Ele é o culpado. É isso aí. Com a força, mano. É hora de fazer uma faxina. Só preciso encontrar o Theodore. Esse não é o problema. Destruir a máquina do Liam funcionou. Agora, Theodore está lá desprotegido. O problema é chegar até ele. Como assim? Vi isso nas câmeras do sistema de vigilância. Dá uma olhada. A fortaleza do Theodore apareceu em Union. Mas está cercada por uma parede de fogo enorme. Ixi, Maria. Merda. Não vou conseguir atravessar. Acho que pode haver um jeito. encontrei um dispositivo na sala de equipamentos do Liam que pode nos ajudar. Ótimo. Vamos vê-lo. Não está pronto. Tenho que fazer alguns ajustes ainda. Ok. Vai fazer o que tem que fazer. Eu me lembro de ter um hotel por aqui. Vou checar se é seguro e então envio as coordenadas. Pode me encontrar lá com o dispositivo. Ok. Te vejo logo. Vou pegar o rifle dela, né, mano? Capítulo 13. Obrigado, querida. Você foi demais, mano. Desculpa, Esmeralda. Vou garantir que você não tenha morrido por nada. É isso aí, mano. Vou caçá-lo como o cachorro que ele é. Boa. Aí sim. Fuzilzão. 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 Fuzilzão.